O homem é reverente, o homem tem que fazer o desafio e está pronto a assumir o desafio dos dedos, e o desafio do outro é da bola grau negativo, ou seja, a bola vai ser uma simulaçãozinha, a bola, e também aqui, vai cair os dedos. Por favor, em classe, esteja calado, esteja calado, vai cair, ok, e depois vamos tentar bater o recorde, é das duas coladas nos dedos. Então, vamos começar, desafio número 1, corte, e já fiz um treino, fiz um treino com uma mentalidade muito forte para aguentar a dor, pôr a dor de parte, e aguentar bem. Bem, está-se com a boca, agora estou pronto, está-se com a bola, vai, número 1, ok, agora estamos em direto, eu vou pedir a ele de pôr a mão ao contrário. Eu acho que ela vai aparecer, acho que ela é o homem que vocês podem fazer o desafio. Não, eu vou pedir essa oportunidade. Espera aí que ela vai aparecer, escolheu, escolheu. Como já estou, vai lá, vai lá. Agora acertar. Vai acertar, será que a dor está assim? Aguentas? É assim ou não? Vai acertar, sim ou não? E ele? Parece um sentidor, parece um sentidor. Será que a dor está a sentir? Aguentas as todas? Deixa! Ok, vai ficar. Vamos acertar aí, para com as outras. É! Uma, duas, três, cinco, dez, sete, oito, TACO! Nove! TACO! TACO! Não, é o outro. E o record dele é dois. Agora ele se lhe aguenta e treze. É, agora é uma, dois, dez. Onde é esse? Eu fui fraquinho, estou quase sem valer. Não valeu o pé! TACO! Onde? Agora vamos ver se lhe aguenta mais uma, o TACO record dele. TACO! Doze! Agora! Para não aguentar-te mais uma, aguenta! Pronto! Até ó! Oh, oh! Não pode ser só por um! Agora! Espera aí! Ai, desculpa! Estão a ver se trouxe esse desafio. O outro desafio vai ser eu mandar para o meu. Assim, do lado de trás. Traga as metas, aguenta-te essas duas! Essas duas não! Este instinto animal, tens! Esses é... Eu varei, eu varei, eu varei, eu varei! Para não... Você é muito tentar estar aqui naắpão. Não, não vá. Eu as que, eu já tagei, eu vou te interiá. Como não, vai? Tatei, tu JENN! Tata. Tatei, tu A Treboro. Tatai, tu A Treboro. Tatai, tu A Treboro. Tatai, tu A Treboro. Pessoal por duas isto. Atenção. Será que ele levanta mais? Ele mentalmente não está connosco. Ele mentalmente não está connosco. Ele está na escada completamente. Sem se concentrar. Ele não está connosco. Já está em 16. Concentra-se daquilo às 20. O público está à tua razão de outro. Será que ele chega às 20? Queda por a meta de uma por duas agora. Calma. Mete lá. Anda pelo Tinder logo mesmo. Olha. Ah! Pessoal de futebolinha. Não está. Será que ele senti a 20 até o resto do Mundial? Lá de 20 ninguém aguenta, filho. 20 vou lá. É, alguém quer comentar-se o público? Hãããããh. O quê? Não gosta? Até não ficar lá em 18, vá. Mas está 19. Como é 2? Não é 2 ao ponto de graça. É 2 É 2 Agora 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 Vamos lá ver Vamos lá ver Será que ele chega A 30 Vamos lá ver Será que ele chega Falta uma Uma FG FG Chega aí Chega aí Está com medo Nem parece dele Agora a última é assim A última é assim A última é assim Tem que ficar assim e tem que mandar 3 bolas Não pode estar com a dor ali As 3 bolas E ele vir a cabo e o coque vai para a internet Diretamente Não Tem que abrir Depois é Coque como estas Será que aguentas esta bola As 2 bolas Sem tirar as mãos Será que o coque aguenta este desafio É um desafio onde a dor Não é permitida Onde a dor Não está cá entre nós Ou melhor não está entre eles Ele Desligou o cérebro E ele está no seu estado puro de animal Onde aumenta a dor Onde sente a escravidão que foi que tinha sido antigamente Também tens mas calma Vá Vamos lá ver O que será que coque Qual que está a ser considerado Qual que está a ser considerado A gente dá 5% 10 segundos 9 8 7 3 bolas seguidas Ok 5 4 Bolas que vão a mais 200 km por cidade 3 2 8 Primeira bola É número 3 Laranja 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6